Vamos ver o vloguinho de Londres primeiramente, tá? Namjoon Careca, obrigada pelos 100 biches. Eu vi que o Post Marrone lançou um álbum country, mano. Ele fez pra me provocar, véi. Ele fez pra me provocar, ô Valmar, juro por Deus, véi. Carimbo. Antônio Gatinho mandou 10 reais e 13 centavos. Lembrando do dia 26, 11, quando eu e minha MG foi tentar achar VC na fila VIP e fomos assaltados. Memórias, te amo, cu. Eu nem fui pra fila do VIP no dia 26. Eu cheguei lá no final do show da Sabrina, no dia 26. Porque no dia 25, quem tinha o VIP em São Paulo já não conseguiu entrar antes mesmo. No dia 26 estavam falando da mesma coisa, daí eu falei, ah lá, nem vou. Então, os dois VIPs não serviram pra porra nenhuma os meus. Pra porra nenhuma. Mas não posso falar muito desse assunto. Matheus, o que tu acha que eles vão achar do vloguinho? Olha, eu acho que eles vão gostar bastante, porque... Gente, tem toda uma edição lá e todo um negócio, tá? E todo momento que eu gravei foi eu pensando assim, ô, o que o pessoal do chat gostaria de ver, né? Porque eu, basicamente, eu sou o pessoal do chat, né? Eu sou a visão que vocês vão ter, basicamente. Pão, vai ficar gravado o VOD pra sub. Todos os VODs são pra subs. Aí eu pensei assim, pô, eu sou do chat, eu quero estar viajando com a Bel. Como que seria? Então foi como eu imaginei daí. Basicamente como se vocês tivessem viajando com ela. Oi, Bel, espero que esteja melhor da Caganeira, beijo diva, melhoras. Ai, meu Deus do céu. Saturnina, obrigada pelos R$ 269,69. Thay Dash, presenteou a fixação... Thay Dash, obrigada pelos 10 sub-gifts. Saturnina, eu tô melhorando da Caganeira, né? Da desenteria. Vou te falar que eu tô 100% recuperada? Não, eu não vou na Bienal, gente. Pra quem perguntou, eu não vou na Bienal, não dá. Não dá, são choices. Já é agora, não é? É, exato. Se fosse daqui 3 meses, talvez eu iria. É, muito em cima. Tá muito em cima, eu recebi um convite, mas também recebi um convite muito em cima da hora. Muito em cima, pra minha cabeça, pelo menos. E então eu preferi não ir. E eu recebi uma caixa que eu vou abrir antes do vlog. Cara, o que é isso? O que é plástico bolha? Isso aqui me mandaram na caixa postal, tá? Não abri ainda, mas é uma caixa grande, me dá ansiedade não abrir. Tô nervosa. Tem alguma coisa do Nightmare Nine. Olha, mandaram um monte de plástico bolha. Eu gostaria, pior que eu gostaria. Sou otário. Adoro plástico bolha. Cara, o que é isso? Que louco. É um quadro? Uma caixa. É uma caixa. E um vídeo, uma caixa. Nossa senhora. Cara, foi... Isso aqui foi feito à mão, tu sabe, né? Foi, foi feito à mão. Dobradiça. Cara, que foda. É uma caixa. É um gaveteiro. Tem gaveta. Muita. Olha. Não tem nada. Não tem nada de quem mandou. Calma, deixa eu arrumar o gaveteiro. Cara, que foda. Gente, foi choque. Olha o detalhe. Tem umas pérolazinhas em volta. A pessoa não mandou nem uma cartinha. Não, deve estar aqui dentro. Olha. Olha. Caralho, o que eu precisava disso é brincadeira. Eu vou botar ali na minha prateleira, tá? Na minha prateleira não, na minha penteadeira. E vai ter que caber. Cara, que foda. Ó, Aline. Arte com amor. Nossa. O que é isso? Um canudo? É o canudo. O canudo. Esqueceu o canudo. Gente, o que é isso? Não, isso aqui é alguma... Isso é aqui, ó. Ah. É aqui, ó. É pra deixar anel. É pra botar anel. Aí tu coloca aqui, ó. Cara, que massa. Coloca aqui, eu acho. Eu inventei. Mas faz sentido. Aline. Arte com amor. Aline Abrantes. Não, mentira. Isso aqui. O arroba dela. Aline. Abrantes. 1441. Olha aqui a cartinha. Ah. Gente. Ai, que adesivo bonito. Será que eu consigo reaproveitar? Olha o tamanho do adesivo e eu quero reaproveitar. Isso aqui. Ai, 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 ai. Aline. Mulher. Ai, que letra linda. Meu nome é Yasmin. Oh. Calma. Ah, ela mandou fazer em alguém. Não é possível. O que é? Uma pessoa mandou fazer isso. Pra mim. Não, 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 não. Cadê o arroba? Ela não mandou o arroba dela? Bel, obrigada por ser uma pessoa tão maravilhosa e que não fale em iluminar nossos dias. Às vezes falha. Às vezes eu tô só um... Um capeta. Você merece esse presente. Fico muito feliz de ter a oportunidade de te mandar beijos de luz pra você. Para o chat. E para o Matheus. Cara, fiquei sabendo da caixa postal e comentei com minha mãe sobre. Já mostrei alguns vídeos seus pra ela e a querida já riu bastante com o seu jeito. O nome dela é Aline. É a mãe dela! E ela trabalha personalizando MDF. Ela deu a ideia de fazer um porta-joias e eu super concordei. E já fui pensando em maneiras de como personalizar de um jeito que você gostasse. Pensei no álbum Nightmare 9 e não tirei mais a ideia da cabeça. O resultado ficou assim. Espero que tenha gostado. Ela tá maluco. Muito foda. Nossa. Yasmin, a tua mãe é uma deusa, Yasmin! Olha, aqui o Face Card da Diva, que é apenas o card. Tá? O Zap dela aqui pra quem quiser encomendar. Gente, pelo amor de Deus. Que coisa bem feita, que coisa linda. Juro por Deus, mano. Aqui, vou até deixar mais tempo na tela. Cara, família de divas! Família de divas, véi! Foda, um beijo pra ti também, Yasmin. Muito obrigada, Yasmin. De verdade mesmo. E dá aqui a cartinha dela que eu vou colocar ali onde eu deixo as coisas do pessoal. Cara, que foda! Que massa! Ai, ela falando que... Olha só, ela falou assim, olha. Ano passado eu vi sua live reagindo ao Midnight pelo YouTube. Me identifiquei muito com os surtos e não esqueço o quanto me diverti vendo aquele vídeo. Então eu decidi conhecer melhor o seu trabalho. Desde então não parei de te acompanhar nos cortes e eu não conseguia ver as lives ao vivo. Então o canal de cortes me ajudou muito. Obrigada, Editeus. Olha só, que massa! Mas de um tempo pra cá estou conseguindo acompanhar as lives melhor. Olha, ela botou um to the... Love you to the moon. Ela botou aqui. E aí aqui embaixo, into Saturn. Juro, ela até digita, ó. Desenha bem. Muito fofa, cara. Por Deus, mano. Se foi ela que desenhou também essa mirrorball aqui com o chapéu, muito eu. Qual o Instagram? Arroba aline.abrantes.1441 Sigam, falam que vieram pelas beldades. Já façam mutirão lá pra seguir a diva, porque de verdade, que trabalho bem feito, que coisa foda. Tipo, tudo, tudo é bonito. Nossa senhora, aqui dentro, tudo. Olha, olha o gaveteiro, grias. Olha, olha o gaveteiro. Branco e azul. Na mesma cor do Nightly Nine. Cara, que da hora. Sério. Me sentindo muito honrada e especial. Não, acho o Insta. Gente, aline.abrantes.1441. Aline.abrantes.1441. Será que ela mudou pra aline.abrantes? Ai não, cara. Será que ela mudou? Tem Facebook também, alinearte.com.amor. Deixa eu botar alinearte.com.amor no Google. Alinearte.com.amor. Agora é arroba alinearte.com.amor. É essa aí mesmo? Não sei. É sim, ó. Faz tudo em MDF. É, parece ser. É sim, ela. Kits higiene feito com amor e carinho pras minhas mamães. Ó, tem link da Shopping também dela. Ô, louco. Fala baixo. Ó, vou botar o Insta aqui. Vou fazer um super, super spam. Ela fez um rebranding, né? Será que desde o momento que... Ela fez um rebranding. Branding, agora é alinearte.com.amor. Que a logo tá diferente. Muito obrigada, viu? Muito, 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 muito obrigada de verdade. Tem uma outra caixinha que chegou aqui, mas eu abro no final da live. Eu quero ver o vlog. Eu ia falar um negócio. O vlog seco, no seco, ele vai pro meu canal... No pelo. No pelo. Cara, ele bateu a gente sempre rir de quem fala no pelo. Eles falaram do corte tabelo. Comentaram lá. Ah, que delícia, um corte no pelo. É, falaram. Um corte de Londres. Só porque era o corte de Londres e não teve corte. Tipo, era o vlog inteiro. Um corte no pelo. Sério, não dá. No pelo sempre me pega um pouco. Enfim, o vlog no pelo vai pro meu canal principal. Bel Rodrigues, por incrível que pareça. O corte com o meu react vai para o corte da Bel. Tá? Então é isso. Eu tenho que fazer a também, então provavelmente o corte sai primeiro. Não vai, não? Você quer botar primeiro no teu canal principal? Aham, sim. E depois no corte, óbvio. E se os dois saírem então amanhã? Não. Ah, mas tu quer botar primeiro um, depois o outro? Hoje, depois da live, eu quero botar o meu canal principal? Ah, então tem que ficar também ainda. Eu não fiz a doce. Gente, já tinha feito. Não fiz. Tá, então eu posso botar amanhã, mas vai ter que ser antes do corte. Lógico. Tá, então eu coloco outra coisa no corte amanhã daí. Se não, quem é que vai ver no canal principal? Mas tem que ter o timing, tem que postar os dois juntos, que a pessoa vê o principal. Não, a pessoa não vai ver duas vezes, né? Ninguém é louco a esse ponto, de ver, tipo assim, no pelo e depois eu comentando em cima. Chucky Rodrigues da Bell mandou 10 reais e 13 centavos. Bell passeia em engenharia química na faculdade. Obrugado por sempre me ajudar com as livres de foco e leitira. Te amo, cucu, cucu. De nada. Viu Chucky Rodrigues da Bell e parabéns. Ele falou obrigado e leitira. Vamos lá. Olha, olha. Ready to Fly, capítulo 1. Ele fez tudo com musiquinha da Taylor. Volume tá bom? Juro. Vira a tela? Ai, saiu a tela. Cara, meu Deus do céu, gente. Tem alguém... Não sei. Ah. Ai, lindo. Eu tava assim, ó, antes de viajar. Comprou as tuas skins. Ai, filho da puta. Olha aqui, ela ainda faz um R. Sério. Matheus, chegou do nada e tava me filmando. Parecendo um louco, eu nem ouvi. Cara. De lula. Pô, inacreditável isso aqui, tá? Eles viram que tu vendeu bastante lá no teu código. E pensaram, vou fazer uma skin dela. Um game dela. Amor, como tu se sente indo no show? Amor, não filma aqui. Não tô filmando. Como tu se sente indo no show que a Taylor Swift vai cantar Style com Hairstyles? Ai, tu vai sair sozinho de lá daí. Porque eu, meu filho, é de lá e lá. Olha, é de lá pra emergência. Ah. Obrigada, Ledger, pelos 20. Fui almoçar com a minha mãe. Cara, nessa parte eu falei, deixa a câmera ali. Só vamos. Porque é tão estranho, gente. Deixar a câmera sair, fingir que tá saindo e voltar. Juro por Deus. Isso é o que mais me impede de fazer vlog de rotina no Tic Tac. Juro pra vocês. Eu sempre me acho uma otária. Porque eu já gravei uma vez, né? Já falei pra vocês. Só que eu nunca postei. Porque eu tava, tipo assim, limpando meus livros com cara de cu. Passando uma vassoura com cara de cu o tempo inteiro. Aí iam reclamar. E eu só tava vendo os comentários já. Os comentários, o povo falando. Ai, nossa, devia tá grata pela casa, pela sujeira. Aí eu já nunca postei. Já me irritei. Aqui eu já tava pro caralho. Aqui eu já tava pro caralho. Tá, já tinha tomado meu remédio. Não, não tinha ainda. Isso aqui é a primeira viagem. Eu jogando o jogo de achagato no celular. Ó, quem pegou essa transição aqui? De quando a gente, ó, saiu do avião. Transição. Ó, também longas. É, grumenau aí, ó. Pra quem não sabe. Aqui era o lobby do meu hotel. O lobby do hotel tinha essa telhose gigante. Gostaria de falar que eu não enxerguei ela quando a gente chegou. Só depois deles terem falado pra mim. Porque eu tava tão nervosa. Querendo tomar banho. Sair de lá. Eu tava cansada. Tava podre. Eu falei, eu não enxerguei. Não. Essa vai pra quem desacreditou que a gente viveu isso quando eu contei na live que esse momento existiu, tá? Essa é especialmente pra vocês. É inacreditável, né? Tô quase indo lá. Inacreditável. Tô ouvindo Goiânia. Ouvi Jastãozinho Chororó. E no fundo, I can do it for a broken heart. Falei que eu tô errado. Ó a galera da tela. Você ainda pra ouvir, será? Você ainda pra ouvir. Foi bem na hora que ele falou, faz barulho, né? Ó, lá tá o arco, ó. Lá tem um negócio azul, é o arco. Eu ouvi I did something bad, gente. Eu tava lá? Não tava? Eu ouvi tudo zumbindo? Ouvi. Mas eu ouvi. Sim, lindo. É isso, né? A gente atravessa o mundo pra ouvir... Ei, Goiânia, pra ouvir mate este amor ou me mato por ciúme. E o cara tava berrando... Fica um clima chato. O cara tava berrando assim... Minas! Juro. Amor ou me mato por ciúme. Que tranquila também essa letra. Fica um clima chato, né? Dois caras de mão dada numa cidade tão evoluída e... Enfim. Minha opinião sincera. Tinha passado dois gay. Tava lá no canto, inclusive, ó. Tava passando aqui no canto dois gay. Aí do nada é o Carlos Zambello Rodrigo. Enfim. Minha opinião sincera. Sincera. Sobre Londres até agora. Mal iluminada, gente. Sério. Aqui é porque a gente tá... É, no central, né? A gente... Eu tô embaixo de um poste, né? Sim. Tô embaixo de um poste. Mas aí a gente tava passando e o cara falou... Ah, o parlamento ali, o Buckingham, o Buckingham Palace. Aí pensei que ia ser todo um negócio. Tem a rainha, quer dizer, a rainha não tem mais. Mas tem, né? Família real. Gente, parece um monte de casinha da Laguna. Tudo reunida. Parece que fizeram assim, ó. Numas casinhas de Laguna. Aí eu pensei... Ai, que legal, né? Isso aí. Eu fico muito mais emocionada vendo os ônibus e as cabinas telefônicas ali atrás, ó. Mais uma ali, ó. Jurei quando eu vi, tá? Tá bonito. Vamos ali ver o Big Bang. A gente tá indo ali fazer o Store, que vocês já viram da Bell. Não é um Store, é um Hills. É, um Hills, é. Vai ser o anúncio, na verdade, né? Oficialmente. A Taylor acabou de cantar e did something bad. E deu pra eu ouvir só um pequeno restolho do que um dia ela foi. Arrotei. Relógio tem tubarão também. Por algum motivo ela tá apagada. Parece qualquer roda gigante, né? Roupihari aqui. Eu falando relógio tem tubarão também. Essa roda gigante parece a do Roupihari, do Beto Carreiro. Cara, ela é enorme. E tirando foto de tudo também. Pra perceber pro vídeo. Uns jovens, é verdade. Muito foda isso aí no meio da cidade. Meu Deus do céu, mano. Os caras lá andam de patinete, parecendo de louco. O cara passou um pau. Passou um pau. Eu fui dormir às 5. Capítulo 2. The Black Dog. Eu tô indo aí encontrar o Harry Styles e as Ren que tão aqui. Então, com mais ovelhas na vida mesmo? Sem o que a gente acha ele. Meu amor. Eu tenho uma missão. E atrás deles. Aí tem que conseguir sair. Não, mas você é só puxar com mais força. Ah, vai também, amor. Vamos mostrar o nosso corredor. Porque aqui é legal mesmo. Fazer um filme. Reputulador. Eu amo corredor de hotel, gente. É uma coisa meio iluminada pra mim. Eu tava cantando Murder on the Dance Floor. Que momento. É isso, né? A gente tá no Floor 10. O arco do Wembley. Dá pra jogar. Seu roupa tá me incomodando bastante. Vamos seguindo. A gente anda 10 minutinhos e a gente está no Wembley Stadium. Uma boa partida. Acho que não dá nem 10, né? É, dá bem menos. Não dá 10. O arco. O arco do Wembley. O arco. Vocês se riram? O arco, o arco, o arco. Às vezes eu subestimo o poder da própria pessoa que eu sou fã. Porque eu vim aqui, como quem não vê nada, falando... Ai, vou fazer um negocinho lá no Black Dog, né? Lá no Black Dog. Gente, esse lugar fica no meio do nada. Londres, mal iluminada, tá? Juro por Deus. Tudo mal iluminado em volta. Aí tem só um lugar que estava cheio de gente e deu pra ver do Uber. Daí eu falei, é lá. É lá. Eu falei, Matheus, é ali de certeza. Aí, Matheus, eu falei, como é que tu sabe? Daí eu falei, Matheus, olha pra frente, né? Só bastava ver. Um Swift recorrecia o outro já. E os caras que não são bobos nem nada também, né? Fizeram aquela plaquinha ali. Catarina, é tua! Catarina, mano! Obrigada pelo que vim com as minhas amigas aí, Bel. Espera um pouquinho. Até a próxima. Olá, vocês me pediram? Oi, Catarina e Ana, suas loucas. Que vergonha! Que vergonha! Um beijo pra vocês. Obrigada por me acompanharem, hein? Pronto. É sim, amigas, o que eu faço por vocês, tá? Tem briga. Elas são muito queridas, mano. Eu fiquei muito sem jeito, porque eu pensei, meu Deus, por que estão falando comigo em Londres? Tem uma outra diva também, que a gente... Eu não sei... Acho que a gente não chegou a filmar ela. Mas o nome dela é Amanda. E no final do segundo show, do último show, ela ficou parada com o namorado dela, esperando o pessoal que tava saindo da superior todo passar, pra ver se eu passava, pra ver se ela me conhecia. E eu passei, e ela me conheceu. E o namorado dela falou, cara, são 100 mil pessoas, ela não vai passar por aqui. E eu passei, eu conheci a Amanda. Então, um beijo pra Amanda também. Diva. Ela acompanhou... A gente até ficou andando e conversando um tempinho, porque a gente tava saindo do Wembley e tal, e é uma certa caminhada. Essa saída. Achei o meu comércio, tá, galera? Realmente é uma dele. Quem quiser vir aqui em Londres, só passa o zap aí que eu mando o endereço. É isso aí. Passa o zap é o caralho, né? É o palhaço. Acheando o quê? Não fui eu, era Iá. Eita, começou da arte. Só botei em cima de outro. O cocô ali do lado. Era um sinal, tá? Por que tu não desenhou a luz Saturno? Nala, olha o que eu fiz. Estrela e coração, tudo fudido. Tu acha que eu consigo fazer uma luz e um Saturno? Aí eu fico também essa questão pra ti, né? Queria? Pensei em fazer? Pensei. Mas também eu tinha um papel e uma chance. Acabamos de sair do Five Guys. E agora vamos tentar pegar um trem pra ir pra Tower Bridge, né? A noite. Como é que eu tenho que sair por lá? Minha cidade de London, London Bridge, quando eu vou lá. Agora é 10h30. A nossa última parada vai ser Tower Bridge e depois ir pra casa. Porque amanhã tem o show da Taylor Swift, né? Tem que estar bem descansado. Amanhã tem a Loyona. É. E a gente tem que ir descansado porque amanhã é front-standing. Então a gente não senta amanhã. É, a gente fica em pé, né? Vai ser pertinho dela. Tomara. Eu também pra empurrar uma britânica não me custo. Brincadeira, gente. É isso aí. Brincadeira, gente. Editor, por favor, transiciona aí. Pra parecer que é rápido daí. Ó, pareceu mesmo. Chegamos na Tower Bridge. Cara, pareceu mesmo. Porque foram 18 estações. Não foi, Matheus? Hein? Aí a gente passou por 18 estações pra chegar lá. Então pareceu realmente rápido. Linda demais, né? Não tô falando da Tower Bridge, né? Oh, meu Deus. Que rostinho. Mas a Tower Bridge também é muito linda. Muito foda. Ah, não. Não me ganha com o ponto de embarque, Uber. Ah, tá. É aqui. É aqui? Eu falando sozinho. Aceitou. Estamos agora indo embora. Agora é aprontar e partir o Noite Londrina, né? Ai, eu tava morta. Tava morta. Tava tão cansada, gente. Ansiolítico e... A Noite Londrina. Faz, amigo, que eu vou dormir. Mentira. Amanhã tem show, tô nervosa. Então tem que se preparar pro show amanhã, né? Tem que descansar bem. Pois é, né? Aí tem que falar isso pra minha cabeça. Deixa eu fazer um enquadramento quando tu fala aqui, ó. Isso daqui é a Torre da Origem também. Tá pra cá. Ah, foi essa torre aqui que ela faz um distorce. É. No filme. O filme que o Matheus dormiu, né? Não lembra? Tentei assistir duas vezes e dormi as duas vezes. Desculpa aí quem é fã do... E era do outro. Qual o filme mesmo? Do Noor. Do Sonho lá, né? Inception. É a Origem, Inception. Inception, isso. É isso aí, gente. Fiquem bem aí. Cara, ela é muito bonita mesmo, a torre. Gente, se fala logo mais. Parece um rádio. Voltamos já com a... E a gente se fala logo mais. Se fala logo mais. Fica ligado aqui na 13.7. Com vocês agora, Ed Sheeran. Thinking out loud. Onde eu moro? Onde eu moro? Tu canta daí. Quando os braços não usam como eles usam antes. Eu canto errado. Não funciona. Como eles usam antes. Certo, então. Eu. Sério. Qualquer coisa de Londres. Ah, eu. Foto. Chegamos, galera. Finalizamos mais uma noite. Será que o Harry Styles está aqui? Não precisa dormir, na verdade. Nossa, não. Eu não revi nada ainda desse momento. Não, 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 não. Eu dormi. Eu dormi, gente. Eu dormi pouco, mas eu dormi. Ai, cara, é muito... É muito doido. É muito bom viver isso aí. Sim, já olho o tanto de gente. Eu estava só, tipo... Meu Deus. Eu estou aqui. Entramos, galera. Agora a gente vai para o lugar. De fato. Ansioso. Cara, eu fiquei apaixonada porque era muito perto. Ela é muito boa. Ela é muito boa ao vivo. Amém. Nossa. Mano. Para quem não sabe. Eu escuto Paramore, gente. Desde o... Debuto deles. Desde o debut. Então foi, tipo assim... Foi voltar no tempo. Foi muito doido esse show deles. Quando ela cantou Misery Business, eu não acreditei. Muito menos quando ela cantou The Only Exception. Eu não acreditei, velho. Eu queria muito um Crush, Crush, Crush. Ai, sabe? Um The Cold. Eu queria umas coisas assim. Mas eles cantaram, tipo... Mais ou menos, sabe? Eles cantaram mais para a nova era. Porque quando eu acompanhava mesmo, era lá no iniciozão. Mas eles cantaram Still Into You. Cantaram Any Fun. Enfim. E ela é muito foda. A Hayley é muito foda. Ela tem muita presença de palco. Nem parece que ela tem um metro e uma laranja crava. Eu canto. Gente, essa daí eu cantei tão alto. Que vergonha quando eu vi meus stories. Que vergonha quando eu vi meus stories. Que vergonha quando eu vi meus stories. Ai, juro, sério, gente, as pessoas do meu lado estavam, tipo, conversando Mesmo quando a Taylor entrou, ai, eu fico desesperada, véi Eu sei que é cultura, não vem me falar, ai, é assim, eu achei tudo, eu sei Mas, ai Mano, depois eu falo Ai, meu Deus, eu me fumei porque eu tava chorando, mas nem deu pra ver Porque eu apareci por dois segundos E detalhe, eu amo essa música há muito tempo também, tá? A Taylor, eu tô escolhido essa pra ser a última da contagem, me pega 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 4, 3, 4, 5, 2, 3, 2, 1, 1, 1, Ela é examination ready Ela é vidro, ainda Ela é vidro Ela é vidro A gente Tava muito perto Gente, é muita gente, mano Eu não consigo explicar Eu nunca vi tanta gente na minha vida Nunca Nunca já vi Era Tubarão inteiro, era a minha cidade Dentro de um estádio Caralho, eu errei o body Eu errei o blazer Foda-se Eu já tava chorando porque era fearless Ela deixou ele pra doida O bolo tava ali perto É muito doido essa parte Ver todo mundo levantando E o que que era? Eu chorei nessa parte também Eu sempre choro na entrega do chapéu É foda, Tainá, exatamente isso E eu fico na frente Até longe, eu fico Minha parte favorita de Otsuel Tá bom, eu vou esse vestido Eu aguardo que ela vem comer muito, gente Mas como teve gente que pique o vídeo Você falando que tu filmando é igual eu no show da Jessie J Que o Otsuel filmou lidamente sem tremer Enquanto o meu só tem vulto Cara, mas a maioria daqui é tudo o Matheus que filmou Não fui tudo eu Mano, tu vai ver daqui a pouco, Rafa O cheiro de fundo Ela tava muito perto nessa parte Aqui eu já tinha visto o vestido antes Daí eu avisei no grupo de zoa Tá chovendo Choveu um pouco Nesse dia E choveu durante Otsuel também E Champion Problems E eu comecei a chorar muito Porque eu queria muito um show na chuva E eu ainda falei na live anterior No dia anterior Só uma chuvinha, uma garoinha, tá bom E foi exatamente isso que aconteceu Foi bizarro Ah, isso aqui eu não tenho Ah, isso aqui eu não tenho Changed it for the matter Wanted was enough Needed was enough To live by the hope of it all Cancel pleasures in case you call To me, be the other more So much for some of love Staying love since you were mine Come on too I'm having this day So I'm not If you wanted me back You still have just said So I leave from the gallows And I meditate on your sweet Press the party like the record's Gente, nessa hora eu fui de propósito mais pra trás Por conta das Secret Songs Eu queria estar mais perto da ponta do palco Então eu estava mais longe do que antes Eu gritei tanto, mas Meu Deus Quem sabia dessa informação Meu momento favorito da Deras toda Foi muito foda, meu amigo Gente, isso aqui não existe Isso aqui não existe Isso aqui não existe, mano Cara, o Matheus não botou a bridge inteira Eu filmei a bridge inteira É um absurdo Gente, eu não acredito até agora Nisso aqui Eu não acredito até agora Eu só não acredito até agora nisso Eu não acredito até agora Eu não acredito até agora Eu não acredito até agora Ninguém tava cantando 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 Juro, gente, a britânica simplesmente... Me confortando. Eu acho que eles ficaram um pouco apavorados por causa de Change. Porque o Conan Gray aqui de Londres, ele já tava... Tipo, toda hora ele ficava virando e olhando pra mim. Tipo, na hora que eu tava cantando Change, entendeu? Aí eu acho que... Eu acho que... Eles já estavam há muito tempo, já. Ó... Entendeu? Ele já tava meio assim. Isso, eu não acredito até agora nisso, né? A diferença de a gente cantando essa e cantando Change. Meu Deus. Eu acho que é um pouco de 6. Eu acho que é um pouco de 6. Sim, Bruno. Eu não acredito. Ó... Ele falou, tu tá viva, tá? Só pra lembrar. Ah, o I feel you dá pra ouvir. E eu só... Não sei se você me ouvir ao piano. Os britânicos tão falando que tão sentindo a minha emoção. Nossa, ela tá lá no telã e ela na minha frente. Que loucura. Tá. Matheus do nada. Será que vem crise? Não Ah 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 O que é isso? Eu não sabia o que eu estava fazendo, gente Eu não sabia o que eu estava fazendo, gente O que é isso? Eu não estava filmando esse tempo todo. Eu não estava filmando esse tempo todo. Eu tomei oito copos de água depois disso, eu tomei oito copos de água e eu não acreditei quando estava acontecendo, eu não acreditei vendo os vídeos depois e eu não estou acreditando agora que eu vivi esse momento, da mesma forma que eu não acredito que a Florence estava lá. Não, a água era de graça, né gente? Estava de graça. Todo mundo saindo por ali, tá? Agora para ir para casa, como que vai ser, Matheus? Estamos ferrados, né? Vamos pegar um Uber, pegar um táxi e aqui é o nosso hotel, logo ali na frente. Aquela rua que a gente filmou antes era a rua do Wembley. O nome do hotel é Ark Wembley, gente. Então, tipo, era do lado mesmo. Isso foi muito bom, inclusive. Muito, muito, muito bom. Dois minutos caminhando. E é isso, partiu. Chegamos e entramos no último elevador que tem o andar 13. Água de graça, sonho dos dezoiteres e dos dezesseteres também. Lala Marins, obrigada pelos dois meizinhos. Muito obrigada, Vitória, pelos oito. Estou dando uma pausa, gente, porque eu não estou. Nossa Senhora. Olha, a única pulseirinha que eu estava é To the Moon and to Saturn. A pulseirinha, a única que eu deixei no meu braço foi essa. Cara, eu não acredito que tenha um arroba, será que vem pisse? Banana preservada da Bel. Nossa, tu me lembrou que eu tenho que comprar um suporte de banana, mano. Pra deixar a banana pendurada. Tu me lembrou, eu vim no Mercado Livre. Preciso comprar pra ver, pra fazer o teste. Cara, inacreditável. Será que vem pisse? Te amo, Bel. Mano, qual que era o teu outro arroba? A Bel levando a pulseira de LED pra casa. Mas tá, todas estão aqui. Todas. Ai, como pode ainda ter mais tanto tempo de vídeo assim? Eu vou morrer. Tu trocou pulseiras com alguém? Não, eu troquei com uma mini Swift que estava do meu lado. Só. Gente, o que eu trouxe de lá? É, as pulseiras. Pode sair com elas de boa. Todo mundo saiu com elas. Um papel que caiu em mim durante o final de Outwell. É um papel branco. Mó fino. Namjum Careca mandou 10 reais e 13 centavos. Mas eu guardei e eu vou colocar no meu livro de memória. Pra uma pessoa com síndrome do pânico como eu, esse vlog é uma inspiração. Quem sabe um dia... Então, Namjum, eu tenho ansiedade social, né? E eu tenho pavor de multidões. E é muito engraçado como o nosso cérebro funciona nessas horas, porque eu não conseguia pensar. Eu tô numa multidão. Eu só conseguia... Eu só tava muito... Eu só tava, tipo assim... Cara, eu não acredito que eu tô aqui. Eu não acredito. Tipo, o tempo inteiro eu tava assim, sabe? Porque, sei lá... É... Eu só tava assim. É muito de criação também, tipo... Ser a única pessoa... O Namjum, é verdade. O Namjum careca. Eu do nada. É... Tipo, é muito por criação, por ser a única pessoa da minha família que foi pra fora já, sabe? Então, tipo... Tem um pouco disso também. A pulseira de LED de lá é melhor qualidade das que tiveram aqui. Não, é tudo igual. Eu achei igual. É, então... É porque é muito doido, porque eu me sentia muito segura o tempo inteiro, sabe? Muito, muito, muito segura. Não por conta de ser em Londres, mas por quê? Por conta das pessoas que estavam lá mesmo. Da mesma forma que eu me senti segura dia 25, tipo, em São Paulo, lá dentro do show, sabe? Mas... Eu já falo sobre essa organização depois do... Do... Do segundo show. Tem condições de me mostrar? É, se isso é um sinal, eu não sei. Sorry. Matheus se mandou abrindo o elevador e eu... Pare, eu sou muito bruxa, né? Se isso é um sinal, eu não sei. A gente tá me passando aí, eu ia passar a mão. Sorry. Eu tava me matando de rir. Sério, cara. 10 e meia da noite? Quem é que sai de casa 10 e meia da noite? É isso, gente. Até amanhã. Beijo a todos. Oh, capítulo 4. É um sinal. Eu nem acho que ela vai anunciar, mas se anunciar, tô pronta. Bora. Jéssico arado, muito vento. Coisa boa. Porque tem vento. É, tem um ventinho. O cara com a blusa da Yakuza. Por quê, girl? Tinha um cara com uma blusa da Yakuza. Cara, eu fiquei muito, tipo... Girl. Um dia bom pra aparecer uma cobra no meio do palco, né? Vamos ver, né? Matheus tava assim. Matheus tava igual um Swift maluco no segundo dia. Here to support my girlfriend's Swift's obsession. Yakuza é aquele jogo. Yatsu. Joga no Google só. É melhor. É, Cup. Teve esse take aí dele pegando a minha tatuagem de Fearless. E aí, teve um desses que eu postei nos stories e apareceu. E aí, o povo falando. Caralho, você tatuou em Londres também. Mostra tudo no vloguinho. Gente, eu tenho essa tatuagem desde 2012. A de Fearless. Vamos seguindo. Por que você não achava que ia anunciar? Porque eu não achei que tinha muito indício, sinceramente. Eu achava que era mais um surto do fandom, assim. Eu acho que é muito tempo já. Sendo palhaça da Taylor. Então, tipo... Eu não achava que ela ia anunciar lá, não. Eu achava que ia ter alguma coisa, tipo... Relacionada aos próximos shows. Talvez anúncio de mais show e tal. Mas não achava que ia ter o Reputation nem o Debut. Canta palhaça. Nossa, Rui. Canta palhaça. Caralho. Muito, ela canta muito, muito legal. Bel Bel Rodrigues, Bela Rodriga, Belo e Graciane, Barbotels, Bela Adormecida, Bela e Edifeira. Obrigada pelo Pix Você pararia mais com o anúncio do rap Do Debut e Debut Com certeza Mas os dois, sendo sincera Só que Eu amo muito o Debut Eu tenho um carinho muito especial Pra ele, foi quando eu conheci ela Então Eu já tava em live aqui, mano Foi muito incrível ter conseguido fazer live Qual o melhor lugar Eu acho que em cadeira inferior e aqui Os melhores lugares Não sei se a minha voz dá pra ouvir de boa Eu chorei tanto em Marjorie Hoje eu chorei mais que o normal Eu chorei muito em Marjorie No segundo dia A parte favorita do show é o final de Who's Afraid of Little Me Meu Deus Glitch, Taylor Swift Tanta gente, velho Mano, eu nunca vi tanta gente na minha vida Eu senti a voz da Taylor meio rouca Teve um gringo que apareceu pedindo pra eu não falar Pra não parar de cantar Eu respondi ele, mas não lembro o que Foi alguma coisa quase criminosa Não, não, na live apareceu Na live, não lá Mas tinha um cara que tava com a filha dele Do meu lado Ele tava com um protetor auricular E toda vida que eu gritava muito Ele me dava uma olhada Tá ligado? Tipo, o tempo inteiro Tipo assim, em Who's Afraid Toda vida que ela dá aquele Who's Afraid Eu fiz exatamente assim E aí ele dava uma olhada assim E só que eu Caguei 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 Todas as horas que ele olhava assim Caguei, meu filho Se eu não ia cantar com tudo de mim Nessa turma Ele tava muito doido Jurou Caguei 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 Cara, eu Não, não Caguei 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 Meu botão Uhul Caguei 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 Safada Um esporro ao vivo Eu estou muito Em high school Every time Por que que tá verde? Eu não tenho Eu tô muito nervosa Caguei 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 Eu sou inteligente Caguei Caguei Ela arrasou muito Colocando Sua high school Mas vou pro caralho agora Eu achei que era Who's afraid Daí eu falei Vou pro caralho agora Meu Deus Caramba É a primeira vez Calma É a primeira vez que eu tô revendo isso Calma aí Meu Deus O que? O que? O Matheus gravando O que? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não sabia se eu cantava ou se eu surtava Ele está feliz O que é isso? Eu falando what, juro? Flórida! 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 Oh, my God! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?